E Patrick Stewart pode ter confirmado que está em Deadpool 3, mais um X-Men para o filme. Como é que fica agora e como eles vão fazer o professor voltar para a Marvel? Depois da vinheta de contas, por aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta em seu mais uma coisa no canal 4 coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Vamos falar de Patrick Stewart e o professor X, Charles Xavier, que ao que parece vai ter mais uma aparição. Charles Xavier vem pontuando o UCM aqui e ali, fazendo algumas aparições surpresas, não só em física, fisicamente, como também em citações. E agora, em entrevista para o podcast Happy Sad Confused, do Josh Horvitz, o Patrick Stewart disse que está disposto a filmar novamente com o professor Xavier em Deadpool 3. Deadpool 3 terá a volta de alguns personagens da Fox. Nós já temos o Wolverine confirmado. Outros estão muito próximos de uma confirmação. Estão a um vazamento de serem confirmados. Como, por exemplo, a Halle Berry voltando como Tempestade, ou até mesmo o Patrick Stewart aparecendo como o professor Xavier. O Deadpool 3, a produção viu que a greve dos atores estava chegando e que a produção ia ter que parar por tempo indefinido. O que eles fizeram? Eles adiantaram, escorreram com algumas filmagens em locações, usando filmagens com efeitos práticos, justamente para poder adiantar a produção para não ficar muito apertado depois. E isso teria causado aqueles vazamentos que a gente viu do Wolverine e o Deadpool lutando, entre outros personagens de volta, como o Dengi sabe, que também apareciam em um vazamento. Por isso, essas cenas vazaram tão rápido assim. Então eu não acredito que daqui pra frente a coisa seja assim tão aberta, tão corrida. Eu imagino que eles vão tomar mais cuidado para evitar que mais coisas desse filme vaze. Que consiga manter um certo mistério, uma certa surpresa para a hora H. Uma vez que nós, habitualmente, temos vazamentos contando quase todo o filme. E em Deadpool, inclusive, eles estão fazendo vazamentos falsos para poder enganar o público. O que deixa a coisa toda muito divertida. Porque mesmo na produção do filme, você já começa a assistir um outro filme, né? Que é sobre a produção desse filme. Mas o que o Pat Stood disse? Ele está empolgado para voltar o personagem. Seria legal se ele voltasse. Ele é meio dúbio, mas dá a entender que ele vai ter uma participação sim. Não acho que ele vai ficar o filme inteiro, que vai ser uma participação muito pesada. Eu acho que vai ser mais uma citação. O Deadpool volta e meia sacaneia o professor. Tem uma cena inteira dele usando a cadeira do professor. O próprio professor, não do Pat Stood, mas do James McAvoy, aparece em um corte rápido em Deadpool 2. Então, é um personagem que está ali sempre como tema das piadas do Deadpool. Porque o Deadpool é o anti-professor. O professor é sério, trata a questão mutante com muita seriedade, com muita irresponsabilidade. O Deadpool é uma boa louca, solta. Está lá para a zoeira. Então, é um personagem que se contrapõe e que seria interessante que se encontrassem finalmente. O Patrick Stewart tem voltado e morrido com frequência no UCM. Ele morreu já, dos oito filmes que ele foi como professor Xavier, ele morreu em quatro. Ele morre no X-Men 3, no Difficult, esquecido, é sugerido que ele morre, mas não há exatamente essa cena. No Logan, e agora no Multiverso da Loucura, o que fez muita gente levantar essa questão. Poxa, mas se o professor morre no Multiverso da Loucura, como ele está em Deadpool 3? Bom, aí você tem que olhar quadridimensionalmente. Você tem que olhar pelo Multiverso. Existem diversos professores em outros universos. Não se sabe se existe um professor no UCM original, no meio ou meia, mas no 838 tem um professor e eu acho que provavelmente morreu sim. Eu tive uma esperança do universo 838 ainda ser utilizado mais algumas vezes, até mesmo em Guarcas Secretas, mas eu estou vendo que a Marvel vai para um negócio muito mais aberto e muito mais diversificado do que ficar se apegando em uma batalha de dois universos que era o meu palpite originalmente. Por quê? Porque em as Marvels a gente tem o fera dizendo que precisa conversar com o professor, com o Charles. O Charles quer uma atualização do que aconteceu. Então tem outro professor lá no universo onde vai parar a Maria Amor, que não é o universo 138. Poderia até ser, mas eu não vejo necessidade de citar o Charles sem resolver esse problema dele ter morrido. Então é muito mais provável que seja um outro universo. E esse Deadpool, não se enganem, não é esse Charles que o fera se cita no As Marvels. Eu acho que é um outro universo, é um outro... Cara, virou bagunça. Cada autor, cada roteirista, cada diretor pode usar o multiverso à vontade, pode refazer esses personagens, pode... não tem... não tem mais essa preocupação de estar tudo conectado. Como é multiverso, como as possibilidades são infinitas, ah, eu quero usar aqui o multiverso. Pode usar, inventa um número pra ele aí e não precisa ter relação com nada, não. Então eu acho que se o Patrick Stewart realmente estiver em Deadpool 3, eu não vejo razão pra não estar. Já que ele já apareceu no multiverso da loucura, o Wolverine tá lá, porque não, reunimos os dois de novo, ambos disseram que não voltariam, mas agora as circunstâncias mudaram, porque eles estão falando de multiverso. Eu acho bem provável que ele faça, tá dando entrevista, tá atuando, tá... Não vai ser, como eu disse, uma coisa com... com muita... Ele já não faz, o professor já veio a ver um filme inteiro, faz tempo. Logan, ele participa até a metade, mas é um filme também... mais... mais contido, né, um filme de ação. É, porque a idade avançada já não permite. Mas eu acho que o Professor X e até o Magneto do Yamaki, ele pode estar de volta se reencontrando numa piada do Deadpool, numa esquete do Deadpool. Eu acho muito provável, muito possível que isso aconteça. Porque a ideia é essa, a ideia é brincar com o legado da Fox, é brincar com o logotipo da Fox em Ruínas, é brincar com esses personagens todos que foram muito queridos e muito amados pelo público, abandonados numa compra hostil de um estúdio pelo outro. Eu acho que a piada vai ser nesse sentido. Então, ter o professor ali, pra mim, funciona como a aparição do McAvoy, como funciona o Deadpool e tal, o professor morando numa mansão Neverland com um monte de mutantes, ou então ele passeando na cadeira do professor Xavier. É uma piada, é uma paródia. Então vai ser uma nova versão do Xavier. Talvez ele morra de novo, aí contabilize aí cinco mortes como professor. E eu acho que tá valendo, tá valendo tudo. Deadpool vale tudo, Deadpool permite tudo e pode entrar que fica engraçado. Acho que não tem que se comprometer muito com história, não. Pode ter uma participação especial só pelo simples motivo de fazer rir. E é isso aí. Afinal de contas, é uma comédia de ação, né? É uma comédia de aventura. Não tem que ter um tom tão sério e tão respeitoso e tão comprometido com o universo compartilhado. Não, Deadpool pode se dar o luxo de zoar. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho